Agora a gente vai falar de Bia, neta de Gretchen, quem lembra dela aí que participou da Fazenda Eu não lembro se ela ganhou, gente, ela ganhou? Alguém coloca aqui pra mim Também é outra coisa que eu não acompanho muito é a Fazenda, né, gente? Eu acompanho muito por alto, mas beleza Ela ganhou uma homenagem do seu noivo, Gabriel, que resolveu fazer uma tatuagem bem realista, gente No braço, no rostinho da Bia, no seu braço A tatuagem que ele fez não é uma tatuagem simplesmente do rosto da Bia, assim, tá? Fiz o rostinho dele próprio, não Ele fez essa tatuagem que vocês estão vendo, é essa tatuagem que ele fez no braço, tá? E aí a Bia vira e agradece, né? Bem animada, ela posta o vídeo também De mostrando o momento que ele tá fazendo a tatuagem E ela fala assim Meu amor, tatuou o meu rosto Pimentinhas, eu amei a homenagem linda Bem do meu jeitinho Te amo, vida E o Gabriel vai lá e responde Te amo, minha rainha Minha mulher, minha amiga, minha amante, minha tudo Como você não preciso de mais nada Você que sempre esteve comigo nos piores momentos Passando dificuldades e ainda estamos juntos Quero você para o resto da minha vida e depois dela Te amo até o infinito e o depois dele Mulher perfeita Cada um faz o que quer da vida Essa é a verdade, né? Ele quis fazer Eu espero muito que eles sejam felizes Muito que eles durem muito tempo mesmo Fiquem até velhinhos juntos É isso que eu espero para os dois Porque para fazer uma... Eu só penso assim Para fazer uma tatuagem dessa tem que ter muita certeza Mas muita certeza mesmo Eu espero então que vocês agora comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa tatuagem Comente aqui E não esqueça de deixar seu like Se inscrever E até o próximo vídeo E não esqueça desse vídeo E não esqueça de deixar seu like E se inscrever E não esqueça de deixar seu like